Olá meus amigos, bom dia a todos, aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias e eu estou aqui na cidade de Cambuí para apresentar para vocês esse chalézinho para quem procura um local de tranquilidade, paz, terreninho plano, 3 quilômetros do acesso asfaltado acesso tudo plano, não é sobe e desce montanha, por apenas R$ 190 mil é um terreno de 1.200 metros com um chalézinho novinho em folha para você estar vindo aqui, usufruir dessa maravilha para quem procura paz, um local pequeno, de fácil cuidado é esse lugar que eu estou apresentando para você o chalé tem aproximadamente 52 metros quadrados, bem alto, bem arejado com telha térmica para ter um ambiente mais fresco tá certo meus amigos? Então eu já vou apresentar para vocês como a terra é pequena, o chalé é pequeno não vou conseguir estender muito o vídeo porque o terreno é plano, é bem fácil de mostrar tá bom? Então o limite é aqui ó vai ser feita a cerca aqui, tá certo? daqui para cá é tudo o que está à disposição desse chalé beleza? Então é um terreno de 1.200 metros plano, vou dar uma volta ao redor para vocês verem que terreno muito bom, aí está todo cercado já ao lado de baixo aqui ó se você quiser fazer piscina, área churrasqueira, espaço tem de sobra tá gente? Olha só, tem vizinhos próximos, mas é muito tranquilo não é aqui do lado que está construindo, atrás não tem nada certo? E é isso galera, ó esse aqui então é o chalé, já tem até uma churrasqueira de chão aqui né? Para você estar fazendo um churrasco aqui se quiser fazer uma área gourmet, aumentar o chalé tem espaço, tranquilo né? Pega toda essa lateral aqui se quiser fazer uma outra casa também para visita, está à disposição tá certo? Então eu vou aqui no limite a documentação gente, é tudo certinho tá? Tá certo que para passar a escritura precisa ter 20 mil metros mas nós vendemos tudo com procedência tá? Tem a escritura da área total onde está localizado essa terra a gente faz um documento, registra tudo certinho e você toma posse dessa propriedade tá bom? Hoje está o proprietário aqui fazendo uma limpeza tá certo? Já tem o biodigestor, o esgoto aqui é biodigestor tá certo? O limite do terreno em si é aqui ó, estamos bem na divisa eu vou estar gravando um outro vídeo para apresentar à minha direita o outro terreno que está à venda tá certo? Ele está restaurando a pintura do chalé está ficando muito bonita tá bom? é um chalézinho para você descansar, tá gente? é para sair de São Paulo, do barulho vir no local de paz, acesso muito bom tá certo? É um local para você ter fácil jeito de estar limpando porque é pequeno é um quarto de aproximadamente 15 metros quadrados na parte de cima sala conjugada com a cozinha e um banheiro tá? Então veja bem o quarto ele fica ali em cima beleza? Um quarto até amplo ele dá basicamente todo o espaço aqui da cozinha e mais o banheiro certo? Piso muito bom foi colocado na casa olha só, a cozinha é grande pode ser que pelo vídeo não esteja aparecendo a beleza da cozinha e aqui vai ser entregue com a pia, né? pronta já para você estar utilizando o local então o tamanho é bom comporta duas pessoas tranquilamente para você que quer sair da cidade grande não tem filho ou você que é sozinho quer usufruir da natureza entre em contato comigo mesmo agente imobiliário Harrison W. Dias que nós estamos à disposição tá certo? e aqui, ó pelo canto da parede vai ser feito em L a escada que vai subir lá em cima é... de madeirinha tudo vernizadinha bonitinho para ter o acesso por enquanto ainda não foi feito mas vai ser feito a escadinha tá? e colocar a pia aqui beleza? e aqui é o banheiro é o banheiro bem espaçoso piso muito bonito tá certo? só falta colocar as louças já está com o box beleza, meus amigos? então é isso como vocês podem ver, ó o chalé é bem alto bem arejado é 52 metros de construção pra você pra você ter mais facilidade de estar cuidando né? é um local pra quem quer descanso mesmo tá certo? então é isso eu vou estar deixando o meu telefone pra contato na descrição você entra em contato comigo que eu mesmo agente imobiliário Harrison W. Dias vou ter o imenso prazer de apresentar essa propriedade pra você tá bom? então é o meu telefone e o telefone da minha esposa que vai estar aí na descrição é só clicar no link que nós estaremos à sua disposição tá certo, meus amigos? então tenha um bom dia e fique com Deus e eu vou estar te aguardando pra agendarmos uma visita sem compromisso tá certo? é 1.200 metros com chalézinho novo sem uso por apenas 190 mil reais aceitamos carro como parte do pagamento tá bom? diretamente com o proprietário então fica assim até a próxima que Deus os abençoe e venha realizar o seu sonho porque o meu compromisso é transparência com você, cliente tchau, meus amigos até a próxima estou te aguardando aqui, viu? venha realizar o seu sonho conosco